Olá pessoal do canal André FZ na área para quem tem curiosidade de saber como que eu fiz esse bar aqui para xr mostrar para vocês aqui como que ele está preso aqui eu fiz usando chapa de aço aqui a gente retira que o banco tira que os dois bancos e aí tem essa essa capa aqui da carenagem você solta os parafusos também não tem mistério depois retira ela aqui para cima e olha aqui foi onde eu prendi o suporte para segurar o cc bar usei aqui os próprios parafusos aqui do quadro para poder fixar aqui o suporte pode também todo feito em barra de aço dobrado ali dobrado na marreta parafusado direitinho para poder segurar aqui o sissibar beleza então tá aí a dica para quem queria saber como que foi feito esse sissibar aí está aí e olha aí a dica valeu abraço sucesso e até mais e aí e aí e aí e aí